Música Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 15 de agosto e o Boletim Informativo já está no ar. Neste final de semana aconteceu o primeiro torneio Fevale de Esportes Eletrônicos. Confira como foi. O evento foi organizado pelo curso de Jogos Digitais da Fevale. Foram 20 jogadores de Sistemas de Informação, Sistemas para a Internet, Ciência da Computação, Publicidade e Propaganda, além do próprio curso de Jogos Digitais. Eles se dividiram em quatro equipes e disputaram o prêmio de R$ 500. O jogo escolhido para o campeonato foi o League of Legends e as partidas tiveram até narração e transmissão ao vivo via streaming. A equipe vencedora foi a Moonsight, que levou os R$ 500 para casa e o título de vencedora da primeira edição do torneio. E a Receita Federal libera hoje o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2016. Estão sendo liberadas também restituições dos exercícios de 2008 a 2015 que saíram da malha fina. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita ou ligar para o número 146. A Feira do Livro de Estância Velha está comemorando 35 anos em 2016 e o evento que começou neste domingo está acontecendo em um novo local. É a primeira vez que a feira acontece em um lugar fechado. O Centro de Eventos Novo e Sol foi escolhido pela Prefeitura para os cinco dias de programação. Na manhã de hoje, 800 crianças participaram das atividades de música, contação de histórias com a escritora Cacá Melo e, claro, o principal. Um bom tempo dedicado a levar novos livros para casa. Até o fim do evento, na próxima quinta, a expectativa por parte da organização é que pelo menos 12 mil pessoas passem pelo local. O Boletim Informativo de hoje fica por aqui. Mais notícias sobre Novo Hamburgo e região você confere ao vivo às seis e meia da noite no TV Fevale Notícias. Até mais! Novo Hamburgo e região você confere ao vivo às seis e meia da noite no TV Fevale Notícias.